Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje vou lhe dar algumas dicas para você melhorar o seu arpejo, pois é uma grande dificuldade de muitas pessoas. Meu, a sacada é simples, porém, é claro, requer prática, mais prática, mais prática. Quando você estiver estudando um arpejo, certo? Se esse é o seu objetivo e seu maior desejo, tocar rápido um arpejo. É claro que o arpejo pode ser tocado também de forma lenta. Veja só, vou pegar aqui um pequeno fragmento começando apenas com cordas 3, 2 e 1, certo? Não adianta às vezes você começar o arpejo assim em todas as cordas. Vamos tentar limpar aos poucos esse arpejo, beleza? Aqui vamos tocar o arpejo de Dó maior, trabalhando na corda de número 1. Então, aqui, casa 15, depois 12, na corda 2, 13, e na corda 3, 12. Aqui você tem o arpejo tríade de Dó maior, beleza? Veja no detalhe como eu faço aqui. A primeira palhetada é para baixo. Aqui eu faço um pull off. Logo, a outra já vem no sentido para cima, cima. Então, basicamente, esse é o primeiro movimento. Note a importância da corda de número 2 para número 3. O que é errado é você pescar a nota tocando desta forma. Certo? Isso aqui que está errado. Você não pode tocar desta forma. Sentiu essa pegadinha ali que eu fiz da corda de número 2 para 3? Isso que é errado. Você acaba não tendo velocidade. Quando você passar da corda 2 para 3, você tem que fazer um sentido único tocando desta forma. Veja que faz uma varredura. Certo? Esse é o termo do sweep, né? Varrer as cordas. Então, este é o primeiro exercício que você deve fazer, certo? Beleza? Depois que você fizer este várias e várias vezes, você pode colocar sobre um backing track ou alguma coisa até você conseguir tocar apenas este fragmento já de forma satisfatória. Beleza? Então, beleza. Agora, junto com o backing track, nós vamos tocar este arpejo, certo? Então, você deve fazer isto várias e várias vezes. Então, faça junto comigo. Vamos nessa? Lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, é assim que você deve exercitar. Quando você estudar cada vez mais, você consegue colocar mais notas no tempo. Beleza? Agora, nós vamos estudar o arpejo completo, pensando em cordas 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, começando das cordas agudas até as graves. Assim, nós vamos descer o arpejo. Com a mesma ideia, seria baixo, pull off, cima, 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 certo? Note que é muito importante, aqui a minha mão direita, nesta ideia de arrastar as notas, né? Varrer as notas. Beleza? Não pode pescar as notas. Isso você nunca vai conseguir ficar rápido se fizer dessa forma. Certo? Sempre arrastando. O sweep. Beleza? Então, nós vamos exercitar sobre o backing track apenas essa volta. Então, beleza. Agora, junto com o backing track, nós vamos fazer só a volta desse arpejo, certo? Do agudo para o grave. Então, aguarde minha contagem. Lá. 1, 2, lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, é assim que você deve estudar, limpando. Agora, nós vamos fazer os dois movimentos, subindo e descendo o arpejo. Agora, nós vamos voltar ao primeiro exemplo, certo? O arpejo pegando apenas as cordas 1, 2 e 3. A ideia que eu faço é da seguinte forma. Palheta. Puxa. Cima. Cima. Certo? A próxima. Baixo. Baixo. Também não pode pescar a nota. Sempre no mesmo sentido. A última eu toco mais uma vez para baixo. Cima. Música. Música. Cima. Cima. Onde sempre nessa repetição da nota sol aqui no caso, corda 1, casa 15, eu dou uma acentuação. Fica bem legal junto com o backing track. Beleza? Agora, vamos de forma lenta. Citar esse arpejo de forma lenta junto com o backing track, tanto na sua forma ascendente quanto descendente. Vamos nessa? Vamos lá. Um, dois, lá. Um, dois, três, quatro. Certo? A repetição leva à perfeição. Com a evolução do seu estudo, você pode até fazer um pouco diferente, certo? Num sentido único e também com ligados. Veja lá. Aqui eu faço já um hammer on e pull off. Então eu faço baixo, puxa, cima, cima, baixo, baixo, hammer on, pull off, cima, cima, baixo, baixo, hammer on, pull off. Certo? Quando você tocar mais rápido, isso irá facilitar. Agora nós vamos tocar o arpejo completo, certo? Pensando assim em duas oitavas, de corda 1 a 5. A ideia permanece a mesma, baixo, pull off, cima, 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 cima. A próxima nós já vamos voltar para a corda de número 4, tocando num sentido para baixo. Então veja mais uma vez. Beleza? Então veja essa ideia junto com o backing track. Agora vamos aplicar com mais velocidade esse arpejo dentro da improvisação. Então vamos dar uma conferida. Espero que você tenha gostado dessas dicas. que tenha lhe ajudado. Em próxima aula vou lhe ensinar como abafar. Pois a possibilidade de sujar as notas tocando a técnica de sweep é muito grande. Então aguardem as próximas aulas aqui. E desde já se inscreva no canal, compartilha, likes e é isso daí para eu continuar te ajudando. Assim nós trocamos figurinha. Beleza? Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Tchau. 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 Tchau.